Está começando o Pod Proziar. O tema de hoje é sobre meios de pagamentos, como tivemos evoluções importantes nos últimos anos. As mudanças que ocorreram para facilitar o dia a dia de comerciantes e clientes. Além do dinheiro e dos cartões, hoje temos mais uma infinidade de possibilidades. Venda por link de pagamentos, emissões de boletos em série, venda por recorrência, split de pagamentos, PIX via maquininhas e mais uma série de novas tecnologias que vem revolucionando o mercado de meios de pagamentos. E para falar com a gente, a gente está recebendo aqui o Marcelo Pires, que é sócio-diretor da Monad, gestão de serviços e meios de pagamentos. Marcelo, explica para a gente sobre a Monad. É uma empresa goiana. Exatamente. Primeiramente, Olores, queria agradecer pela oportunidade a você e a toda a equipe da Record, que é um momento muito importante para todos nós no mercado. A Monad é uma empresa de tecnologia que vem trazer soluções para os mais variados segmentos do comércio de serviços, produtos, varejo e atacado. Então, nós integramos várias tecnologias para facilitar o dia a dia dos comerciantes, como venda por maquininha, venda por link, venda por boleto, venda à distância, venda no e-commerce, a gestão dos pagamentos e toda uma facilidade de gestão dos seus recebíveis e as formas de pagamento que ele utiliza sem necessidade de ter uma conta bancária. A gente oferece todo o serviço, agregando vários outros produtos também. A Monad é uma fintech? Isso. Nós somos uma fintech. A fintech nada mais é do que uma empresa que trabalha com tecnologia e o nosso segmento é a prestação de serviços. Então, a gente utiliza vários outros parceiros, integra tudo na nossa solução através de uma plataforma e oferece o kit completo para os nossos clientes dos mais variados segmentos. O principal produto é a maquininha. Fala da maquininha para a gente. Na verdade, a maquininha hoje é um meio de pagamento indispensável em quase 100% dos ambientes comerciais. Apesar de existirem várias outras formas de pagamento via cartão, a maquininha ainda representa a maior parte do mercado. E a gente tem as maquininhas, que são máquinas altamente tecnológicas, com processamento muito rápido, que faz a captura das transações, seja débito, crédito ou parcelado em até 12 vezes por enquanto. Em breve teremos até 21 vezes. E também temos a opção de pagamento com PIX na captura do QR Code na própria maquininha. Mas não é um banco? Não, nós não somos um banco. A gente faz o serviço muito parecido com o de banco, mas usando a tecnologia para integrar os serviços que os bancos e as adquirentes oferecem, conseguir juntar tudo na nossa plataforma e entregar ela de uma forma simples para os nossos clientes e estabelecimentos comerciais. Para quem está acompanhando a gente, o que é o split de pagamento? Bom, o split de pagamento é uma solução que é muito bacana hoje em dia, que ela resolve várias situações que acontecem corriqueiramente, como alguns casos de bitributação ou tributação indevida na venda de produtos que são agregados com serviço. Então, isso é. Eu posso dar um exemplo muito simples, quando se vai fazer um tratamento ortodôntico, por exemplo. Eu vou fazer um tratamento que ele custa 10 mil reais. Quando eu faço o pagamento por cartão na máquina de uma adquirente convencional, que não tem o serviço de split, essa clínica vai emitir uma nota fiscal do valor dos 10 mil reais, que até então está tudo correto. Mas vamos dizer que desses 10 mil, 30% são honorários do prestador de serviço, que pode ser um médico que foi lá só para fazer aquele procedimento específico. Quando ela faz o repasse dos 3 mil para ele, ela exige uma nota fiscal contra a clínica para justificar a movimentação financeira e evitar uma possibilidade de vínculo trabalhista que realmente não existe. Só que, nesse caso, nós estamos pagando imposto sobre 13 mil reais, quando, na verdade, a venda foi só de 10 e a única prejudicada, nesse caso, foi a clínica. Com a solução do split pagamento da Moned, o cliente passa os 10 mil reais na maquininha da Moned, esse recurso cai na nossa plataforma, o gestor da clínica entra na plataforma, baixa 7 mil para a conta da clínica e emite nota somente do 7, que é o ideal, baixa 3 mil para a conta do profissional e o profissional emite nota dos 3 mil para o paciente, não para a clínica, que é quem, de fato, está pagando todo mundo. Seria uma espécie de evitar a bitributação... Bitributação ou um vínculo trabalhista. Então, assim, todos os segmentos que envolvem produtos e serviços através de prestadores de serviço têm a necessidade ou justificam a utilização do split pagamento para fazer esse controle. Quais os ramos? Ela citou a clínica, né? Quais outros ramos de atividade que teria uma aplicação bacana com o split? Então, nós temos inúmeros segmentos. Um exemplo bem básico também que a gente vê é a questão dos 10% nos bares e restaurante. Quando não existe o split, esse recurso cai na conta do restaurante e o restaurante tem que transferir e dividir para cada prestador de serviço. Com o split, não. A gente já tem essa solução automática. Então, daquela venda que aquele garçom fez, 10% que seja, será o valor a ser repassado. Através do split, os 10% já vai direto para a conta dele ou a conta que ele indicar e o restante vai para a conta do restaurante. Mas já fica automático? Pode-se ficar automático ou pode deixar o controle por responsabilidade do estabelecimento. A Moned, uma das outras vantagens que a gente tem é customizar o atendimento conforme a necessidade do cliente. A venda recorrente, o que é e em que situação que ela se aplica? Olha, a venda recorrente também é uma venda muito bacana que veio para facilitar muito a venda dos serviços continuados, como, por exemplo, as várias plataformas de streaming que a gente vê. Então, eu quero contratar um plano e quero pagar no meu cartão de crédito, mas eu não quero comprometer o limite do meu cartão. A venda recorrente nada mais é que uma autorização que o portador do cartão dá para aquele estabelecimento de debitar um valor X mensalmente ou no período contratado sem comprometer o restante do limite. Então, por exemplo, academias já estão utilizando muito essa solução, escolas, empresas de cursos de pequeno e média duração. Então, assim, é uma solução que veio para ajudar também naquela inadimplência que existe ainda, que não é uma inadimplência em que o cliente não quer pagar, mas que muitas vezes ele não tem tempo, ou ele esquece de ver o boleto, ou ele não recebeu, e acaba esquecendo e pagando com atraso, e pagando multa e juros desnecessariamente. Contrato de escola, de academia, onde tem contratos longos, mas que o pagamento é feito todo mês, não vai tirar no limite da pessoa. Não vai tirar e ele não precisa de lembrar, de pegar o boleto e ir no banco fazer o pagamento. Ele autoriza, o débito é feito no cartão de crédito, e ele continua tendo os benefícios que ele tem contratado com a bandeira de cartão, que é milhagem, ponto, cashback, etc. Isso independente do tamanho do empreendimento? Independente do tamanho, a solução que a Amonid tem é uma solução pronta, que é passível de customização, então dependendo da particularidade de cada segmento, a gente faz a adaptação que o cliente necessita, mas é uma questão muito simples e convencional já hoje em dia. E a Amonid, onde é que ela atua? A Amonid faz essa gestão, a captura desse pagamento, ela fornece essa ferramenta de debitar no cartão de crédito daquele cliente que autorizou todo mês o valor contratado. E fazer o repasse para o nosso estabelecimento comercial, que pode ser uma escola e etc. E ele, através da nossa plataforma, vai gerenciar os seus pagamentos. Então ele entra ali, vê o saldo que ele tem, e o saldo que tem a receber, quem que não debitou, se não tinha saldo naquele dia, a gente faz a recobrança automática, e ele entra com o saldo dele, ele pode fazer transferência, pagamento de boleto, ou as duas coisas juntos. Agora, claro, muitas pessoas ficaram interessadas, como é que o empresário, o comerciante, o empreendedor pode chegar até vocês e contar com esses benefícios? Então, a gente, na condição de uma empresa, nós nos consideramos uma facilitadora de serviços, também não poderia ser um sistema complicado de nos contactar. Então é só entrar em contato no nosso WhatsApp, solicitar um atendimento de um consultor, e aí a gente faz todo o procedimento. Se for cliente em Goiânia, na Grande Goiânia, ou nas regiões em que nós já temos parceiros, que hoje, se eu puder citar, nós estamos em Franca e região, Catalão e região, UNAI, interior de Minas e região, Brasília e na região do Pará, que é a região de Xinguara. Agora, pode-se associar o projeto, o equipamento de vocês com outras plataformas, de outros sistemas de pagamento também? Como é que funciona? Com outras bandeiras? Então, na verdade, a gente, essa integração é feita por uma ferramenta chamada API. Então, se aquela pessoa quer fazer a comercialização do seu serviço ou produto pela internet, por exemplo, ela pode escolher o nosso meio de pagamento, né, e receber todas as formas de pagamento que a gente tem via online, e nossa plataforma pode integrar com a plataforma dele, sem que ele tenha nenhum trabalho. Então, ele faz o recebimento e a gestão toda dentro da nossa plataforma. Vamos imaginar um empreendedor, né, uma pessoa que está querendo migrar para um sistema como esse da Morad e desconhece totalmente. Vocês têm condições de dar essa capacitação, de montar uma estrutura para que a pessoa possa trabalhar com a maquininha? Hoje, a gente já conta com estrutura muito enxuta e muito organizada, né, nós demoramos um tempo para começar a ir para o mercado, porque uma das nossas preocupações era de não conseguir atender bem os nossos clientes. Então, nós só fomos para o mercado na hora que nós definimos que nós estávamos prontos. Então, hoje, um cliente contratou, assinou com a Monad, quer receber a maquininha ou qualquer outro meio de pagamento, nós temos um pós-venda automático, que entra em contato com o cliente ou a pessoa que ele indicar, orientando toda a forma de utilização, e nós temos esse atendimento continuado, seja por telefone ou presencialmente, tirando todas as dúvidas com relação a tudo que diz respeito à Monad, desde conciliação de pagamento, de formas de venda, de venda recorrente, split, etc., até assistência técnica e reposição de bobinas, caso seja necessário. Então, todo o suporte ali? Todo o suporte integral para o cliente. Então, só procurar pelo WhatsApp e já pode agendar ali uma visita? Pode agendar uma visita, o cliente pode nos visitar também, se quiser conhecer a nossa estrutura para ficar mais seguro, ou a gente pode fazer a visita no ambiente do cliente e manter esse relacionamento aí com tranquilidade. Marcelo, você tem um exemplo de um, não precisa dizer qual é o cliente, mas um modelo de cliente que migrou para o sistema da Monad e que hoje realmente percebeu essa diferença? Hoje, nós temos muita gente, a gente tem notado que muita gente, ele não quer só, né? A gente teve uma questão de somente taxa e negociação. Hoje em dia, o comerciante ou o empresário, ele quer ser bem atendido e atendido na hora que ele precisa e não na hora que a empresa pode. Então, a gente tem a migração e um leque muito vasto de segmentos que vieram pelo serviço, pelo atendimento e é claro que a gente também briga para ter o melhor preço para atender o cliente. Mas o nosso foco principal, assim, que a gente tem percebido, não que é foco da Monad, mas a gente tem percebido uma aceitação muito grande, é a área de saúde, estética e área médica em geral. Academia. Academia, prestação de serviço em geral, tem tido muita aceitação. Então, só procurar pelo WhatsApp, a maquininha, qual o custo, como é que funciona, é fácil para a pessoa ter acesso também? É fácil para ter acesso, a gente tem a maquininha, fornece ela em até 48 horas, o cliente está com ela, se for dentro de Goiânia no mesmo dia, reposição da mesma forma. E o custo é o custo somente de, se o cliente transacionar abaixo do valor de 20 mil reais por mês, nós temos um custo de R$19,90 semanais. Caso o cliente transacione acima desse valor, é custo zero. Então, a gente poderia dizer que é uma mão na roda para academia, clínica de estética, clínica médica, pessoas que pagam, digamos assim, contratos anuais ou parcelados. É, todo mundo que tem a necessidade de vender no cartão de crédito, ele tem que ter uma solução desse sentido. Se ele tiver a solução somente da maquininha, ele vai deixar de atender com a venda recorrente ou com o split. Se ele tiver só o boleto, ele vai deixar de vender no cartão. Então, todo mundo que se enquadra no perfil de recebimento com o cartão de crédito, que hoje é a grande maioria, é um cliente apto para trabalhar com a Mônica. E o modelo a ser adotado, vocês têm essa estrutura de fazer a consultoria de acordo com o modelo do empreendimento? Esse é um dos nossos diferenciais, que é customizar e atender aquele cliente 100% dentro da realidade dele, sem dar nenhuma dificuldade de controle interno e com total transparência com relação à taxa, recebimento. Quando a gente trabalha com recurso de terceiros, a nossa atenção tem que ser triplicada. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum problema. Em quatro anos de empresa, pegamos quase três de pandemia. Nós não temos nenhum reclame aqui, nenhuma reclamação, nenhuma ação judicial e nenhum desentendimento com o cliente por falta de atendimento ou conciliação financeira. Tem um período ali de teste, adaptação para conhecer o produto? Tem. Eu falo muito, eu sou parte comercial lá. Quando a gente, eu já fui em clientes que têm várias lojas, eu falo para o cliente, faz o teste no volume que você se sentir confiável, confiante, tranquilo. Porque se você, se eu realmente estou entregando o que eu te ofereço, naturalmente você vai migrar todo o seu volume comigo. E se eu ficar exigindo um volume muito grande, eu vou gerar um receio no cliente e é uma coisa que eu não preciso. Então, como nós entregamos realmente o que nós oferecemos, o cliente fica à vontade, não tem custo de adesão, não tem contrato para cancelamento, multa, nada disso. O cliente só trabalha com a Moned 100% satisfeito. É praticidade, né? Tudo que o empreendedor precisa e quer no momento desse. Você que quer conhecer um pouco mais da Moned, a maquininha pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí e você buscar mais informação, porque é isso que as pessoas precisam. Praticidade e, principalmente, conseguir reunir o máximo de serviço em uma estrutura só, né? Exatamente. A gente tenta trazer e tem conseguido, graças a Deus, uma tranquilidade para o cliente e uma solução que eu acho muito importante, transparente, que o cliente fica tranquilo. Ele sabe que o recurso dele está sendo bem administrado e está disponível para ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado, Marcelo Pires, sócio-diretor da Mora de Gestão de Serviços e Meio de Pagamentos. Obrigado aqui pela presença. E esse foi o Podproziar de hoje.